Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o ambicioso programa do KF-X e de como a Coreia do Sul, praticamente sozinha, está desenvolvendo um caça de quinta geração. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram, os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Como vocês podem imaginar, projetar, desenvolver e construir um avião de caça não é fácil, já que envolve inúmeras tecnologias muito avançadas, que devem se integrar na perfeição. Motores supersônicos, sistemas rápidos e seguros de comunicação, data links para transmissão de dados, vídeos e imagens, radares de varredura eletrônica ativa com alcances de centenas de quilômetros e capazes de acompanhar e travar simultaneamente alvos em terra e no ar. E é claro, sistemas avançados de armas, o que envolve a integração com mísseis para combates aéreos, mísseis para ataques contra alvos no solo e para o lançamento de bombas guiadas a laser e GPS, com tudo isso exigindo sistemas precisos para detecção de alvos. E se somarmos a essa longa lista a capacidade furtiva, que envolve o emprego de materiais especiais para absorção das ondas de radar, o desenho aerodinâmico também especial para desviar essas ondas e sistemas de guerra eletrônica para afetar as comunicações e radares do inimigo, ficamos com uma vaga ideia do quão complexa pode ser essa tarefa. Mas mesmo diante de uma lista tão extensa e difícil de tarefas, no início do século 21, a Coreia do Sul decidiu embarcar nessa aventura. No início, o governo sul-coreano chegou mesmo a duvidar que a sua indústria da defesa fosse capaz de desenvolver algo tão complexo, mas em 2010, após o navio sul-coreano ter sido afundado por aquilo que se acredita ser uma mina norte-coreana, elevando as tensões entre os dois países a níveis extremos, a Coreia do Sul decidiu reforçar e acelerar o programa do KF-X. O objetivo dos sul-coreanos é substituir os seus atuais F-4 Phantom II e os seus F-5 Tiger II, em operação há mais de 40 anos, e também complementar os 60 caças F-35 que já começaram a chegar. Em 2010, a Indonésia entrou no projeto do KF-X, adquirindo 20% do programa, com outros 20% nas mãos de empresas privadas e os restantes 60% nas mãos do governo sul-coreano, uma medida que ajudou a diluir os pesadíssimos custos de desenvolvimento. O objetivo dos sul-coreanos com KF-X é obter um caça com uma capacidade furtiva maior do que a de caças como o Rafale e o Eurofighter Typhoon, mas inferior à furtividade do F-35. Em termos de capacidade de transporte de armas, raio de ação, aviônica, capacidade de guerra eletrônica e poder de fogo, o KF-X pretende ser superior ao F-16 e comparável, em alguns aspectos, ao FA-18E Super Hornet. Em 2014, o desenho e as especificações gerais do caça foram aprovadas, resultando numa aeronave com o peso máximo de decolagem de 24 toneladas, uma envergadura das asas de 10,7 metros, um comprimento de quase 16 metros e equipado com dois motores GE F-414. O mesmo motor que equipa o FA-18E Super Hornet, o indiano HAL Tejas Mark II e o Gripen NG, que será operado pela Força Aérea Brasileira. Apesar do elevadíssimo nível de parceria militar e estratégica com os Estados Unidos, o Pentágono vetou a transferência de algumas tecnologias para a Coreia do Sul, com destaque para o radar de varredura eletrônica ativa, algumas tecnologias de guerra eletrônica e o IRST, um equipamento capaz de detectar e acompanhar alvos apenas pela assinatura de calor, obrigando os sul-coreanos a desenvolverem em casa essas tecnologias. Em 2018, o desenho final foi finalmente aprovado, com o governo sul-coreano concluindo que possui, nesse momento, cerca de 90% de todas as tecnologias do novo caça já devidamente asseguradas, estimando que as tecnologias restantes possam ser obtidas através de parcerias estratégicas com outras empresas e países. Para a Coreia do Sul, o maior desafio é o radar de varredura eletrônica ativa, uma tecnologia muito avançada e que é dominada por pouquíssimos países, com o radar do KF-X tendo sido desenvolvido pela sul-coreana Hanua, que contou com algum apoio dos israelenses da Elta e dos suecos da Saab. O assento ejetor virá dos britânicos da Martin Baker, com a MBDA contratada para integrar o missile Meteor, um missile de longo alcance que também será operado pela nossa FAB, com os israelenses da Elbit em parceria com a Hanua, desenvolvendo o radar para o sistema automático para evitar colisões contra o solo. E em junho de 2020, a General Electric informou que forneceu para os sul-coreanos o primeiro motor F414-400K, com o primeiro protótipo devendo voar em 2023. A previsão é que a GE entregue 240 motores para equipar os 120 caças que a Coreia do Sul pretende produzir até 2032. Desenvolver caças é caro, complexo e muito demorado, mas o impulso que programas desse tipo dão à indústria nacional de defesa de um país, compensam de longe todo o investimento e esforço. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.